Olha só, presta atenção, hein, porque hoje tem fofuras por aqui. Vamos aos nossos patudos de hoje pra adoção. Boa tarde, Clair, a Rosa e todos que estão aqui com a gente, protetoras. Tem um evento neste domingo, daqui a pouco a gente vai falar, tem fotos, mas vamos primeiro apresentar. Hoje ela trouxe um gatinho. Olha, se a minha filha vê, ela vai dizer, mãe, leva pra casa. Conta um pouquinho da história. É macho ou fêmea, Clair? Uma boa tarde a todos. Essa é a Nath, é uma gatinha, né, foi resgatada também de maus tratos. Linda, dócil, usa caixinha de areia com castração garantida. Um amor super dócil, assim, bem, bem... Nós temos mais gatinhos também, tá? Olha a cor dos olhos dela, que linda. Bem azul. Muito linda. E aqui ao lado nós temos também, Clair, conta pra gente quem é. A Ruby. A Ruby? A Ruby? Essa que tá no colo da Isida, que é uma protetora de animais também, é a Ruby. Vai ficar porte grande, vai precisar de... Ela é um filhote ainda, tá com uns dois meses só, vai ficar bem assim, é bem elétrica, bem agitada. É uma cachorra, assim, que vai precisar de um espaço bem legal, assim. É um porte grande, né? Porte grande. É, então isso é bom sempre avisar, né? E aqui tem um torcedor do Brasil, ó. Esse tá mais calmo, tá mais tranquilo, já tá de boa. Esse é um pouquinho mais adulto, digamos assim, Clair? Já é adulto, tem um ano mais ou menos, é o Brad. Bem calmo, tranquilo, ótimo pra companhia, já tá acostumado com os outros animais também. É um amor, assim, bem querido, assim. Também foi resgatado. A gente não sabe se ele tem tutor, se ele fugiu, mas a gente tá em busca de um lar bem bacana pra ele. Ele é mais recente, então, que vocês encontraram? Bem recente. Sexta-feira, encontraram onde, hein? Lá no Fátima. No Fátima? No bairro Fátima. Lá no Fátima. Olha só. E é linda a cor dele. Então, vamos colocar os dois números na tela de contato aí, ó. Tem a gatinha linda, tem um filhote pra quem quiser trazer alegria, ó. Esse é importante falar que ele é um grande porte. E tem também o super torcedor do Brasil que tá aqui, já é adulto. Os dois números estão aí na tela pra quem quiser adotar. Mas agora, enquanto o número está aí na tela, né? Você, torcedor do Brasil, vamos falar do evento que vai ter nesse domingo. Porque é um trabalho, gente, de muita dedicação, é voluntário. E nesse domingo, olha que legal que vai ter. É um super evento pra quem quiser ajudar a causa animal. Uma macarronada. Isso, é uma macarronada de solidariedade. Quem tá fazendo isso é a equipe dos Facinhos Carinhosos. Vai ser lá na recreativa da sede dos Metalúrgicos, no início do bairro Espinheiros. Na rua Baltazar Brucheli, número 107. Meu, é muito legal, bem bacana. Convidamos a todos os joivilentes pra prestigiar nossa macarronada de solidariedade. Toda renda é pros resgatados de ruas da equipe dos Facinhos Carinhosos. E vai ter macarrão, ele tem bolonhesa. Vai ter, isso, vai ter a bolonhesa, molho branco. E para os veganos. Olha aí que legal. E o valor, R$ 25,00, gente, pra ajudar a causa animal nesse domingo. Que tal, hein? Isso, então, assim, quem quiser também comprar ingresso, quiser saber alguma coisa, é no 996-239817. Prestigiei, tudo tá sendo bem, assim, feito com bastante carinho pela equipe dos Facinhos Carinhosos. Aguardamos vocês. Deixa eu me corrigir, é macarronada, né? Macarrão, macarrão. Já tô trocando as massas, mas não tem problema. Isso, vai ser preparado por um chefe da cozinha italiana. Olha só, R$ 25,00, um almoço de domingo, hein? E em seguida vai ter um show de prêmios a partir das 14 horas, meu, com vários brindes, bem bacana, assim. Então, assim, não podemos perder. Olha, então, como a gente aqui tem esse quadro Achados e Queridos, a Claíra, as protetoras, sempre estão aqui na disponíveis, trazendo essas fofuras pra adoção. O número ainda está aí na tela. Deixa eu até segurar a gatinha um pouquinho. Olha só, olha que fofa. Então, olha só, pra quem quiser adotar, tá bom? Olha só, sempre com responsabilidade, tá? Não esqueçam disso, né? Muita responsabilidade, muito cuidado. É um membro da família que vai pra casa de vocês. E hoje, já com a minha companhia aqui, ó. E hoje, já com a minha companhia aqui, ó.